Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o mundo em minutos aqui nas redes sociais da RedeTV. A gente volta a falar da tragédia em Petrópolis. Uma resolução da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro estabelece o novo calendário de pagamentos do imposto sobre o IPVA para veículos que foram atingidos pela tempestade que devastou a cidade. O vencimento da segunda parcela foi transferido para o dia 15 de agosto e o da terceira para 15 de setembro. As datas vão valer para todos os finais de placa de Petrópolis. Segundo a Secretaria, o adiamento vai beneficiar donos de 60 mil veículos emplacados na cidade e visa aliviar o orçamento dos moradores do município. Já em caso de perda total do veículo por causa da chuva, o proprietário tem direito à restituição de parte do IPVA pago, mas para isso é preciso informar ao Detran antes de abrir um processo na Secretaria da Fazenda solicitando a devolução. Até a última sexta-feira, mais de 140 veículos foram recolhidos das ruas de Petrópolis e com a chuva de ontem o número pode aumentar significativamente. O zagueiro Miranda do São Paulo teve o celular roubado na manhã dessa última terça-feira e orientou os seguidores nas redes sociais a desconfiarem caso recebam mensagens em seu nome. O alerta é justificado porque vários golpes podem ser feitos quando o aparelho está em posse dos criminosos. Os especialistas em segurança informam que avisar pessoas próximas é uma das ações mais importantes ao passar por uma situação parecida, já que os bandidos podem usar o celular roubado para pedir dinheiro emprestado ou informações de acesso às contas bancárias. Além disso, se você entender que não vai mais conseguir recuperar o aparelho, é preciso enviar um comando remoto para limpar os dados do celular e isso pode ser feito no computador ou em outro telefone por meio da sua conta da Apple para iPhones ou do Google para smartphones com sistema Android. O caso do jogador Miranda, ele foi roubado enquanto estava parado no trânsito na zona oeste de São Paulo e o celular estava aberto, ou seja, podia ser acessado sem a necessidade de uma senha. Por isso, os bandidos conseguiram roubar R$ 100 mil da conta do atleta através de transferências comuns e também através do sistema PIX para seis contas. A Polícia Civil está cuidando do caso e informou que já prendeu duas mulheres titulares das contas para onde o dinheiro foi enviado. Segundo a investigação, elas fazem parte da quadrilha. Agora olha, a Noruega proibiu a criação de duas raças de cães devido ao sofrimento que vivenciam por terem o crânio pequeno ou o focinho mais achatado. Essa decisão inédita e histórica proíbe a criação do bulldog inglês e do cavalier king. A decisão dos juízes foi de que a prática da criação é cruel e resulta em problemas de saúde causados pelos homens aos animais, já que muitas raças reprodutoras carregam muitas doenças quando são cruzadas de forma errada. O bulldog inglês é uma raça de cães de tamanho médio, ele é musculoso, possui um rosto enrugado e um nariz achatado. Essa condição acumula dificuldades respiratórias, além de problemas bermacológicos, reprodutivos e ortopédicos. Já a raça cavalier king é bem popular e de porte pequeno, mas por terem crânios menores, são propensos a sofrer fortes dores de cabeça, insuficiência cardíaca e problemas nos olhos e nas articulações. A presidente da Sociedade Protetora dos Animais da Noruega comemorou a decisão da justiça e disse que é preciso mudar a maneira como criamos os cães. Segundo ela, talvez a forma como a sociedade faz isso hoje fosse aceita há 50 anos atrás, porém, não mais agora. A gente fica por aqui, acompanha o Boletim Agora ao longo do dia com mais atualizações. Tchau, tchau!